GP São Paulo foi cancelado. E agora? Agora fui... Bem, galera, antes de mais nada, esse vídeo não é um clickbait, tá? Esse vídeo não é clickbait, eu não tô aqui pra fazer sensacionalismo, eu pensei muito se eu ia fazer esse vídeo ou não. Eu tô fazendo esse vídeo por alguns motivos. Um, porque eu preciso desabafar sobre isso. É... A gente ficou sabendo da notícia do cancelamento do Magic Fest São Paulo ontem. E eu ainda tô bastante abalado com essa notícia, vou explicar porquê. Segundo, porque tem muitas pessoas que eu tô vendo que simplesmente estão extremamente... Pra não falar, tipo, palavrão, mas extremamente chateadas com isso. Mas você sabe que a palavra não é chateada. E estão aí xingando todo mundo. E eu vou explicar porquê que essas pessoas não deveriam estar xingando. Deveriam entender melhor a situação. E a terceira coisa também é... Pessoas que não têm empatia, tá? Que são as pessoas que acham que essas pessoas que estão xingando... É... São simplesmente pessoas idiotas. E no finzinho eu vou dar um pouco da minha palavra sobre algumas coisas também. No caso, o futuro, né? Enfim. Primeiramente, galera, por que o Magic Fest foi cancelado? Simples. O mundo tá passando por uma crise. Uma crise de saúde. E apesar do Brasil estar um pouco mais tranquilo com relação a isso. Quando eu digo tranquilo, é... Aqui no Brasil, eu acho que confirmados tem... Menos de 60 casos até a gravação desse vídeo. É... E no Brasil tá tendo um controle, etc e tal. É... Mas o Magic Fest é um evento que envolve viagem. Sim, um evento que envolve viagem. E todos os países, inclusive a Organização Mundial da Saúde, que ontem colocou... Deu alerta de pandemia, é... Estão... É... Sugerindo que as fronteiras, né? Aéreas entre os países sejam mais controladas. Inclusive, os Estados Unidos fechou a fronteira aérea dele com a Europa. Ou seja, só voos por 30 dias, somente voos que vão do Reino Unido para os Estados Unidos, que estão sendo aceitos. Imagina... Cara, imagina o quanto que isso vai influenciar na economia global, galera. Sim, e já tá influenciando. Pra quem tá acompanhando a notícia, tá vendo que os mercados estão todos em queda, né? Estamos no meio de uma crise. E... A gente não pode ser egoísta, por um lado. E... E... Inocente, por outro, de achar que o nosso evento, ele é uma coisa intocável, sabe? Tipo, que ele não pode ser mexido. Sim, porque eu tô extremamente chateado. Porque ele é o maior evento da América Latina de Magic the Gathering. E é um no ano. E... Que... Que... Por mais que... Né? Eu tenha vários... Várias reclamações, vários... Enfim... Várias questões com relação a ele. Ainda assim, ele é feito. É melhor do que nada, né? A gente já discutiu isso em outros vídeos, de outras formas. É... Mas assim... É... Não tem como persistir. Não tem como tentar insistir numa coisa que... Imagina um local onde mais de mil pessoas vão estar juntas ao mesmo tempo. Pessoas que estão vindo dos Estados Unidos, pessoas que estão vindo da Europa. Ah, Thiago, mas não vem jogador da Europa. Ok. Pode não vir nenhum jogador da Europa. Mas existem juízes. É... Vem pessoas do mundo todo para o evento. É... Talvez as pessoas... É... Já estivessem se preparando para não vir. Porém... Da forma com que as pessoas estão agindo, por exemplo... Aí a gente vai para as pessoas que estão reclamando. Pessoas que compraram passagem. Pessoas que já pagaram hospedagem. Pessoas que já gastaram dinheiro com esse evento. É... Inclusive a organização brasileira estava... Ela comprou diversas garrafinhas, diversas embalagenzinhas de álcool em gel. Para as pessoas limparem suas mãos. Enfim. Estava havendo uma preocupação com relação a isso. É... A grande questão aqui é... Cara... Faltava menos de duas semanas para o evento. Os caras cancelaram. É... Os caras não tem nenhuma... Nenhuma... Consideração. Seja com... Com a organização no Brasil. Seja com os jogadores. Mas nesse caso específico. Não tem como cobrar muito. Uma consideração. Já que... Por exemplo... O 1GP dos Estados Unidos. Eles cancelaram... É... O GP que aconteceu nesse final de semana. Então é muito complicado. A NBA foi cancelada. Isso vocês já sabem. Os dois primeiros jogos da... 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 Da classificatória. Para a Copa do Mundo. Aqui na América do Sul. Foram adiados. Um monte de coisa está sendo cancelada. Um monte de coisa está sendo adiada. Gente... Novamente... É uma crise global. É... Não tem muito o que a gente fazer. Só lamentar. E é isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para lamentar. Eu estou aqui para abraçar vocês. E meio que chorar junto. Porque... É algo que a gente espera o ano todo. Para realizar. A... A galera... Principalmente a galera que... Criadora de conteúdo. Meus amigos, né? Pessoal que faz cosplay. Enfim... A gente estava tentando preparar... Realmente uma grande festa para vocês, né? É... A gente junto com a organização aqui do Brasil. A gente passou vários feedbacks para eles. Que foram ouvidos. E a gente estava tentando criar uma forma de ter no evento um espaço gratuito para as pessoas que não quisessem gastar dinheiro ou não pudessem gastar dinheiro com eventos paralelos. Ainda assim fossem ao evento para se divertir, né? Porque eu acredito que isso significa Magic Fest, né? Se não é apenas um GP. É... Agora a grande questão que fica também na minha cabeça é... Cara... A comunicação... Channion Fireball, Wizards, organização do GP... É... Ela é uma coisa complexa, né? Porque assim... Vocês viram que a Channion Fireball... Ela lançou o... Ela lançou o aviso ontem sobre o cancelamento. E ela pegou todo mundo de calça riada. Todo mundo de calça riada. Talvez o... A Wizards e o... E a organização do GP no Brasil soubessem um pouquinho antes. Mas a verdade é que... Eu acredito que não tão muito antes assim. Por exemplo... Eu não vi nenhuma comunicação ontem do GP... E eles têm redes sociais para isso. Eu não vi nada eles falando sobre esse cancelamento. Ah... Eu não vi a Wizards postando algo em suas redes sociais para acalmar as pessoas no sentido de... Galera... É... Não se preocupem... É... Devido a crise... O GP está sendo cancelado... Mas... É... Nada impede de que... Vá ter outro GP esse ano. E eu acredito que a Wizards tem essa postura, tá? Eu acredito que eles vão... Tentar... Continuar... Porque é... Contrato da Tire Fireball é obrigado a eles fazerem um GP na América Latina por ano. O grande problema é que esse contrato vai se encerrar daqui a pouco. É... É possível que a Wizards assine novamente com a Tire Fireball? É muito possível. Eu não duvido nada. Mas... Quais são as probabilidades de termos esse evento novamente ainda esse ano? Aí vai depender de muitas coisas. A gente precisa primeiro superar uma crise... Que tá aí. A gente precisa torcer pro Brasil não evoluir nessa crise, né? Porque a gente sabe como são as coisas aqui no Brasil. E esse... E esse vírus aí. Esse caso aí. Ele é uma coisa muito... Ele... Ele evolui muito rápido. Então hoje a gente tem 50 casos. Amanhã a gente pode ter 100. No final de semana que vem a gente pode ter 500 pessoas infectadas só em São Paulo, saca? É... Então isso é muito preocupante. E eu tô bastante preocupado com isso, pra ser bem sincero. A verdade é que... Se você teve a passagem cancelada... Quer dizer, se você teve que cancelar a passagem... Desculpa. Se você teve que cancelar... É... Hotel, essas coisas, hospedagem... Tenta correr atrás dos seus direitos. Eu tô vendo alguns links passando em grupos de WhatsApp sobre cancelamentos por causa dessa crise. E eu acredito que vocês possam correr atrás disso pra tentar evitar o máximo de prejuízo, tá? Tenta correr atrás da informação. Eu sei que é complicado. Eu sei que dói. No bolso, principalmente. Eu sei que muita gente tirou folga no trabalho pra isso. Se programou há muito tempo. Muita gente vinha treinando pra isso. Mas, galera... É um motivo de força muito maior. Não tem nem como a gente ficar apontando o culpado aqui, tá ligado? Não tem. Infelizmente, não tem. Infelizmente, eu digo porque eu gosto de apontar o culpado. É legal. Deixa a gente se sentir melhor. Mas pra galera que tá, assim, reclamando esse pessoal aí, falando sobre mimimi, sobre isso, sobre aquilo... Galera, tem um pouco de empatia. Tem um pouco de empatia. Talvez você... Eu, por exemplo, agora... Eu tenho o privilégio de estar morando em São Paulo. De estar morando há 10 minutos de Uber do Expo Center Norte. Então, pra mim, não vai fazer diferença. Só que eu entendo, eu sinto os meus amigos que juntaram dinheiro... Juntaram realmente dinheiro pra vir e perderam metade desse dinheiro a troco de nada. Amigos que já estavam combinando. Amigos que já estavam treinando, sabe? Montando decks. Gente, tem um pouco mais de empatia com essa galera, tá ligado? Tem um pouco mais de empatia por essa galera. E o que esperar? Eu, sinceramente, não sei. Eu não sei se eu sou tão positivo assim quanto outras pessoas. Eu assisti o vídeo do Tio Vini ontem falando sobre o caso. Ele tem muita esperança, né? Eu não acredito que... Eu não sou tão otimista nesse ponto quanto o Tio Vini. Eu não sei o quanto a organização vai conseguir dar a volta por cima. Estou torcendo pra isso. Inclusive, estou me colocando à disposição pra continuar ajudando. Assim como eu ajudei no final do ano passado. Com diversas ideias junto com outras pessoas. Pra esse GP de agora, né? Pra esse Magic Fest. Então, eu acredito que... Se a gente conseguir fazer um outro Magic Fest pro final do ano. A gente tem bastante tempo. Então, a gente vai conseguir fazer um Magic Fest melhor e maior ainda. É o que eu espero, sabe? É o que eu espero. Com apoio da organização aqui no Brasil. Com apoio da comunidade. Com apoio da Wizards, principalmente. Eu acredito e tenho essa esperança. Agora, com relação a outras coisas, né, galera? Eu tenho certeza que vocês vão perguntar. Isso já está sendo discutido aí. Latam Magic Series. Galera, o Latam... Eu não posso falar aqui pela organização. Não sou eu que tomo essa decisão. Só existem algumas considerações. A primeira. O Latam, ele é uma coisa latino-américa. O que, aparentemente, hoje, na América Latina, como a coisa está um pouco mais controlada, um pouco mais tranquila. Não vão vir pessoas de fora da Europa, Estados Unidos, etc. É concentrado aqui na América Latina. Principalmente Brasil. Então, por essa visão, eu imagino que, por hora, nada muda. Nós teremos as finais, dias 10, 11, 12 de abril. Estamos trabalhando ainda para fazer uma grande festa, um grande evento, igual fizemos ano passado, em dezembro. O que pode mudar isso é a evolução do caso, a evolução da crise. A gente não sabe. Então, a gente precisa aguardar as próximas semanas. Eu acredito que uma semana vai ser vital para decisões, entendeu? Enquanto isso, continuamos trabalhando forte para trazer para vocês o melhor evento possível. Então, não vou sugerir nada aqui para que vocês façam ou não façam. Eu até cheguei a falar com algumas pessoas que entraram em contato comigo que tinham comprado passagem para o Magic Fest. Eu até sugeri que elas mudassem a passagem para a final do Lata Magic Series, que talvez você não perdesse muito dinheiro. Seria melhor do que cancelar. mas eu também não posso sugerir isso com toda a certeza do mundo porque as coisas estão muito incertas nesse momento. Mas, enfim, vamos torcer para que tudo dê certo. e eu só tenho até a minha última palavra aqui é cara, sinto muito por todos vocês, sinto muito por todos nós, sinto muito por aqueles que gastaram dinheiro e vão perder dinheiro com isso, sinto muito a todos que estavam se preparando e estavam esperando ansiosamente, sinto muito por meus amigos e colegas, produtores de conteúdo que estavam esperando esse evento para se encontrar, se reunir, produzir conteúdo. Eu só lamento, só sinto muito e, enfim, gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso. Então, os comentários aqui estão abertos. Enfim, o clima é esse, cara. O clima é de decepção, tristeza e não sei mais o que fazer. Não sei mais o que falar. Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre isso ou os pensamentos e é isso. a gente conversa e até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Esse vídeo está sendo produzido com o apoio dos padrinhos e madrinhas do canal. Apoie o canal também, ajude-nos a trazer um conteúdo cada vez melhor para a comunidade de Magic no Brasil. E de quebra, ainda ganhe diversas recompensas. Confira todos os detalhes em www.padrinho.com.br barra diário planinalta. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti